O Zé, não há sucesso sem sacrifício. O meu muito obrigado, o meu santo Sena, pecuta, canimambos e como o cuampir, a você que escolheu hoje, a Rádio Comunitária de Comba e a mim, Madalena Jonsani e Sofo, a menina 238 metros e meio, herdeira dos matacas, para lhe fazer companhia nesta tarde de segunda-feira, 19 de abril do ano de 2021, década de 2020, século XXI do terceiro milênio. Ouvinte, despeço-me com promessas de cá voltar nas próximas oportunidades, se Deus quiser, se assim os homens permitirem. Lembre-se que nós não somos os melhores, mas também não vimos ninguém fazer melhor que nós. Beijos e até pela semana. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.